A CIDADE NO BRASIL Assim como mentiram para você Luz e Treva Testemunha e viajante Sempre uma dualidade Sempre em batalha um contra o outro num grande jogo Bom, eu já estou farta do jogo deles Você não? Vamos quebrar as regras deles juntos A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.